Mãe! 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 Marilho! Vem, 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 vem! Mãe, você que a semana passada mexe, passa, fome é quieto. Mãe, mulher, tô aqui dizendo que o gajo já acabou. Mãe, a 10 semanas... Mãe, ele tá aqui a pouquinho, já acabou. Mãe! Mãe! Macaco admira corda no pescoço, mãe na cintura? Não! Dijet Wilder se mata da luqueinha, a produtora é... A gente... Gaja acabou petróleo, acabou vou fazer com quem? Lenha! Gaja acabou petróleo, acabou vou fazer com quem? Lenha! Vou cozinhar com quem? Lenha! Vou galhar com quem? Lenha! Vou fritar com quem? Lenha! Vou queimar com quem? Lenha! Vou queimar com quem? Lenha! Gaja acabou petróleo, acabou vou fazer com quem? Lenha! Gaja acabou petróleo, acabou vou fazer com quem? Lenha! Vou cozinhar com quem? Lenha! Vou grelhar com quem? Lenha! Vou fritar com quem? Lenha! Vou torrar com quem? Lenha! Vou queimar com quem? Lenha! Não falei nome de ninguém, e não quero abusar ninguém. O turno é pra dormir, pra você chegar nos parte cama, outra que não canta nada. Sou osso muito wasa, wasa, wasa! Vizinhos tão a sofrer, chegaram a um ponto de pedir. Doeçu! Mas na Júlia já não bebe, Lola voltou na bancada. Mandaram carta pro povo, mas até hoje a carta não chega. Inclino tá bem fobado, lhe contei a pedir. Pão! Outro não tá se aguentar, tá pedi pro lhe engolir. Meti pitbull no portão, Olabella já desmaiou. Nunca comprei manga de deixe, prefiro comprar de 100. Cangola é dança do Estadão. Ninguém fumaram de malão, começaram a andar tipo pardo. Olho puto, tá bem boiado, lhe controla, tá caindo a cadeira. Abre um livro, depois avancei. Todos querem cantar pros cientes. Será que pudorou só pros cientes? Não um, só que brilha do povo. O que? O Censão. O Censão. O Censão. que brilha do povo sou eu estou apertando os couturistas tipo gravata nos políticos né quem manda na banane banane chuva cai mas não manda né no que quando eu vônei aqui a dané quando tem me chamar de nome mas a minha chegada viscomoda né no simônio que eu vou na vila santané o nome do glamour já chegou lá padre castelha chamou 20 quilos na vida disso não é de gato já tá na hora que brilha já tatuá que é isso não que é essa cena do que brilha tá levado choro porque kébê capa zoce de gana disse no malady que brila mano masu mambo que tine é gabonligo no patamique vamos tocar no chão da monte blé tu e dina tem que dedo mágico se mata disse na problémática gaja cabo vamos cuisir con leia jacobo petroliac abovo fazer con quem já jacobo petroliac abovo fazer con quem já vou cuisir con quem já vou treliar con quem já vou fritar con quem já vou torrar con quem já por que má con quélé que acabou petroliac abovo fazer con quem já já acabou petroliac abovoabile com quem já vou cuisir con quem já vou treliar con quem já vou brincar con quem já vou torthaltando quem já vou que má con quem já late já leia 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 vertente leia 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 güia leia leia Léa! 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 Léa!